O que é diferente hoje, botei um amigo meu lá na McLaren ali, ele quer aprender a trabalhar com a escavadeira, ele trabalha com o D61, trator de esteira, como ele está com o dele lá, ele está na oficina fazendo os retoques lá, os empuxamentos, daí ele veio aqui comigo hoje, ele trabalhava com nós, esse rapaz aí, ele quer aprender a trabalhar com a escavadeira, daí de vez em quando eu soltava ela, quando que a gente estava trabalhando junto aí, era o piloto lá, beleza galera, só vou fazer o começo do vídeo aqui, depois eu vou fazer, ele quer filmar para o lado de fora lá da máquina, daí depois eu vou fazer o vídeo acelerado aí, fiquem com Deus aí, se inscrevam no canal, dá likezão e tudo de bom aí, tá bom? Eu já vou fazer o final do vídeo aqui já. Já botei as estaquinhas aqui ó, para depois cortar a rampa daí, a rampa vai ser 45 que nem eu cortei essa aqui ó. É dia de tomar uma hoje. Valeu galera, só para... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.